O Presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, ordenou o desbloqueio das contas do General Higieno Carneiro, quando esta estava a ser investigado por peculato e brancamento de capitais. Esta denúncia foi feita pelo jornalista Rafael Marques e que foi entregue esta quarta-feira, 19 de abril, à Procuradoria-Geral da República, segundo avança Agência Lusa. O jornalista e diretor do site Macangola refere na sua denúncia que o processo contra o ex-governador provincial de Luanda, Higieno Carneiro, por alegada prática de crimes de peculato, nepotismo, tráfico de influências, associação criminosa e brancamento de capitais, foi arquivado de forma, até hoje, não esclarecida publicamente por aparente ordem expressa de Joel Leonardo. Segundo a caixa apresentada à APGR, o Presidente e Conselheiro do Tribunal Supremo terá orientado e pedido sigilo ao Juiz-Presidente da Câmara Criminal daquela instância judicial, Daniel Modesto Geraldes, para que possesse fim ao caso. De acordo com a fonte, o juiz Daniel Geraldes teria encontrado nos factos constantes no processo indícios da prática de ilícitos criminais, a data em que Higieno Carneiro, ex-deputado e dirigente do MPLA, foi governador de Luanda entre 2016 e 2017. A fonte acrescenta ainda que, em 19 de agosto de 2021, numa altura em que estaria já definido o trio de juízes que iria presidir o julgamento, Joel Leonardo terá decidido sobre um requerimento apresentado pela defesa da Higieno Carneiro, mandando desbloquear uma conta do arguído. Legenda Adriana Zanotto